E para traçar melhores estratégias de prevenção e combate à Covid, o Ministério da Saúde vai realizar a maior pesquisa de testagem contra a doença no Brasil, a PrevCov. O levantamento deve começar em junho. Quem são os infectados por Covid-19 no Brasil? Para responder a essa e outras perguntas, o Ministério da Saúde vai realizar o PrevCov, uma pesquisa de prevalência da infecção por Covid-19. Com o estudo, será possível, por exemplo, saber em quais estados, capitais ou regiões metropolitanas a infecção pelo coronavírus é mais intensa e quais os grupos são mais afetados. É um arrojado estudo epidemiológico que trará respostas fundamentais para que possamos acertar o alvo certo. O estudo deve começar em junho e vai trabalhar com pessoas selecionadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios a Penal de Covid-19 do IBGE. Os participantes vão doar uma amostra de sangue que detectará se a pessoa já teve Covid e se desenvolveu anticorpos contra a doença. Mais de 211 mil pessoas devem fazer parte do projeto. Entendemos que por uma estratégia de testagem conduzida de forma adequada, nós poderemos promover uma reabertura segura da nossa economia.